Pessoal, o Lula deu uma entrevista pra CNN ontem lá nos Estados Unidos, pra CNN americana, passou lá nas redes todas de televisão lá nos Estados Unidos. Não é que a CNN ninguém mais liga pra ela lá nos Estados Unidos também, tal como aqui do Brasil, mas o fato é que ele deu uma entrevista muito longa, falando sobre várias coisas, e adivinha? Eles quase que só falaram a entrevista toda de Bolsonaro, não falou nada, nenhuma proposta, nada que ele pretenda fazer, como é padrão, né? Em determinado momento ele falou que Bolsonaro não tem chance de voltar à presidência. E aí, curioso, o curioso é você entender o que ele falou depois disso, imediatamente depois. Eu vou tocar pra vocês daqui a pouquinho. Essa notícia foi sugerida por Pairulito Ancap, Brasil Ladeira Abaixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula disse que Bolsonaro não tem chance de voltar à presidência do Brasil, né? E falou dos crimes de Bolsonaro, que Bolsonaro... Porque Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né? Então ele deu essa entrevista aqui, ó. Está aqui na CNN, se você quiser ver a íntegra da entrevista. Está na CNN Brasil, está no canal da CNN Brasil em português. E tem várias perguntas aqui. Ele começa falando sobre como ele salvou o Brasil, trouxe a democracia de novo ao Brasil. Diz que daqui a quatro anos vai voltar pra fazer nova entrevista, que aí já vai ter democracia no Brasil de novo e coisa e tal. Como se ele fosse a democracia. A gente sabe que a esquerda acha isso mesmo, né? Acha que a democracia é quando a esquerda ganha. Se a direita ganha, é ditadura. Está errado, né? Enfim. Mas olha só que curioso o que o Lula falou neste ponto aqui, ó. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidenta da república. Porque vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou pro Brasil. Porque essa extrema direita está no mundo inteiro. Entendeu a parada? Vai depender da nossa capacidade de fazer a narrativa do que ele significa. O curioso, o mais engraçado de tudo, é que no início ele fala assim, não, porque o Brasil não é um país de direita. O que aconteceu aqui no Brasil foi um monte de fake news que fez a cabeça do povo. E eles acabaram votando no Bolsonaro ao invés de votar no Haddad e coisa e tal. Foi só um disparo em massa de fake news que fez isso tudo, né? E aí depois, ele mesmo confessa que Bolsonaro não volta ao poder. Vai depender da capacidade deles de fazer a narrativa. De qual a narrativa, como que eles vão explicar essa questão do Bolsonaro justamente pro eleitor não votar mais do Bolsonaro, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, eles estão confessando exatamente isso. Que tudo é controle de narrativa. O que eles estão querendo fazer é isso. A internet livre, as pessoas discutem um monte de assuntos. E é verdade, tem muita fake news mesmo, muita mentira falsa por aí, circula pra tudo quanto é lado. Mas isso é muito menos danoso do que uma narrativa governamental, que é o que ele está propondo. Ele está dizendo, não, a extrema direita está no mundo todo. Nós temos que fazer uma narrativa para evitar que ela suba ao poder e coisa e tal. Ou seja, ele está entregando qual é a estratégia deles. Eles sabem disso. É o que eu falo pra vocês desde sempre. Quem está tirando o poder da esquerda no mundo é a informação descentralizada e distribuída. É a internet. São as pessoas trocando ideias entre elas. As pessoas produzindo conteúdo e consumindo conteúdo uma das outras. Batendo papo em salas de bate-papo no WhatsApp, no Discord, no Reddit, onde quer que seja. Trocando ideia. Isso faz com que essas pessoas tenham uma visão sem a narrativa estatal. E é isso que está matando o esquerdismo. Por quê? Porque o esquerdismo sempre viveu de propaganda e narrativa. Agora que eles não têm mais isso, porque as pessoas trocam informações sem a narrativa, eles não conseguem ficar mais. E aí, qual que é a saída deles? Dizer que tudo isso é fake news e que isso é que está prejudicando, que está radicalizando as pessoas, as fake news. Não, não está radicalizando nada. As pessoas percebem fake news. É, tá ok. De vez em quando uma pessoa ou outra cai em fake news por aí. Mas, no final das contas, é uma quantidade muito menor do que você poderia imaginar, que faria diferença, de fato, num caso desse, né? E vale lembrar, lembra que o TSE investigou essa coisa do disparo em massa de fake news que o pessoal disse que aconteceu lá em 2018 e nunca encontrou nada. Não houve nada, não houve nada. Igual lá no caso, lá nos Estados Unidos também, que disseram que foram os botes russos que usaram a Cambridge Analytica para fazer o Trump ganhar a eleição em 2016 da Hillary e não sei o que lá. E também investigaram, investigaram, investigaram e não descobriram nada. Assim, a Rússia tentou interferir na eleição? Tentou. A Rússia tem um monte de botes aí, correspondentes pagos no mundo todo? Tem, a Rússia tem, com certeza. Mas é muito menos eficiente do que esse pessoal pensa. Esse tipo de coisa não consegue fazer frente à verdadeira informação descentralizada e distribuída. A própria tentativa de narrativa feita por pessoas implantadas no sistema não consegue sobrepujar a simples troca de informação aberta entre as pessoas, entre a sociedade, né? Então, no final das contas, é isso daí. O Lula percebeu o grande problema. Ele não percebeu, né? Eles continuam com essa narrativa deles de que não foram as fake news que fizeram o Bolsonaro ganhar e agora a democracia voltou ao Brasil. Caramba, como é que a democracia voltou ao Brasil? Se você ganhou a eleição e foi impostada, onde que a democracia sumiu? Aonde que não tinha democracia no Brasil? Você ganhou a eleição e tomou posse. Não teve problema nenhum no final das contas, né? Mas essa é a narrativa, né? É o que a gente fala. O Lula, em cada 16 discursos que ele fez, ele citou Bolsonaro em 14. Ele só sabe falar disso. Ele não tem nenhuma proposta que não seja criticar Bolsonaro, né? E, no final das contas, a gente sabe mais ou menos por que é isso. Porque, no final das contas, é só isso que mantém Lula no poder, né? A gente já viu esse negócio. Eu já falei pra vocês sobre a estratégia do Geraldo Alckmin, que, na verdade, assim que Bolsonaro, de fato, estiver inelegível, eu não duvido que Lula não vai durar muito tempo, não, viu? Ele tá só pra cumprir essa tabela por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.